O que é o Gabriel? O que é o Gabriel? Eu acho que as pessoas têm que sobreviver em qualquer lugar, comer qualquer coisa, dormir em qualquer lugar, não reclamar do inverno, do verão, da chuva, do sol. Porque o universo é isso mesmo, então as pessoas, já que estão nesse plano, têm que conviver bem com tudo. Foi em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, que Clarinda criou seus filhos para o mundo. Quem visita a cidade logo percebe que ela é um polo de descendentes de italianos. São João da Boa Vista é uma das cidades mais influenciadas pela imigração em todo o leste paulista. Os italianos que viveram por aqui deixaram marcas que perduram até hoje na vida dos moradores. Muitos documentos que estão sendo pesquisados agora podem mudar a história de famílias inteiras que querem saber mais sobre a própria origem. O professor Carlos Eduardo Siaco faz parte do Tírculo Italiano, que digitalizou o registro de estrangeiros. São depoimentos dos imigrantes que estavam no Brasil durante a Segunda Guerra. Eles foram interrogados, tiveram que apresentar documentos e falaram tudo sobre suas origens, sob pena de prisão. Getúlio Vargas, então presidente, acreditava que poderiam ser espiões. São João da Boa Vista é uma das poucas cidades brasileiras que conservaram estas raridades. Quem quiser fazer uma pesquisa para a dupla cidadania, os documentos estão preservados, foram digitalizados. Você pode acessar isso de qualquer parte do mundo. Os processos de cidadania italiana para quem nasce no Brasil só são possíveis porque a lei europeia é bem diferente da brasileira. Na lei brasileira, o brasileiro que nasce em território brasileiro, ele é considerado cidadão brasileiro. E na Itália, não é quem nasce no território que é considerado cidadão italiano. Mas é quem é, quem carrega com o ius sanguini, quem carrega no seu próprio DNA, essa italianidade. Decifrar esse sentimento de italianidade é a nossa missão na Europa. Partimos ao encontro de ítalo-brasileiros que fizeram o caminho de volta dos seus antepassados. Começamos nossa jornada pela Itália encontrando justamente o Gabriel, o filho da Clarinda. Aquele menino da foto hoje é um advogado respeitado em Firenze, onde trabalha com processos de dupla cidadania. Em toda a Itália, a atuação de profissionais neste tipo de processo é cada vez mais comum. Eu vim com a intenção de voltar para o Brasil, continuar minha vida no Tribunal de Justiça, continuar minha vida como assistente de um desembargador no Brasil. Mas surgiu essa oportunidade de fazer a minha própria cidadania. E fazendo minha própria cidadania, vi que havia muita gente com interesse nesse tipo de processo. E as coisas foram se encaixando e direcionando a minha vida para cá, para fazer processos de cidadania. A maior parte é da região sul e sudeste do Brasil. Pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba e São Paulo, mas também do Rio e Minas Gerais. Mas nós temos clientes de todo o Nordeste, da região Norte. Agora surge uma pessoa de Rondônia. Temos um cliente da Venezuela, temos uma cliente do Paraguai. Temos clientes de Buenos Aires, um número até vultuoso de pessoas da Argentina. Mas o grosso é brasileiro mesmo, sul e sudeste. O Norte da Itália é quem manda na economia do país. A qualidade de vida e os negócios são os atrativos para os estrangeiros. Há vários fatores que influenciam na decisão dos imigrantes. E com os brasileiros não é diferente. Eles estão buscando cada vez mais a cidade de Milão, no Norte da Itália, que tem muitos investimentos, principalmente em cultura, educação e transporte público. É por aqui que encontramos pessoas que saem do Brasil para construir a carreira e para celebrar grandes conquistas. Francisco Arten é reitor de um centro universitário brasileiro. Em Milão, recebeu o título de doutor honoris causa em filosofia da educação. Aproveitou para realizar um sonho de infância, conhecer um vilarejo próximo que deu origem ao sobrenome de sua família. Arten, um lugar simples que parece ter parado no tempo. A gente deduz pela pesquisa que todo o Arten, seja ele brasileiro ou seja ele ter muito Arten nos Estados Unidos, todos eles, na verdade, saíram aqui da cidade de Arten e adotaram o sobrenome para até se identificar para o futuro. Retornar à sua cidade, à cidade dos seus antepassados, eu acho que é a mesma sensação de fazer uma oração para todos eles, de reverenciar a memória de todos eles. Mas os nossos imigrantes, os nossos antepassados, eles saíram daqui num momento muito difícil, de muita miséria na Europa. Eu lembro que a minha avó tinha uma história bonita, porque ela pôs o filho no navio e falou para o filho assim, vai porque aqui você passa fome e você não precisa, você não vai conseguir retornar. Então é melhor você ir no Brasil, que diziam que lá o Brasil tinha muito dinheiro, que o Brasil era uma terra de muita esperança e ela nunca mais viu. Já Hudson é de um frigorífico no Rio Grande do Sul e não pensou duas vezes para trabalhar em Milão. Atualmente o Brasil está difícil, está complicado. A gente vê os políticos com a preocupação principal em se defender de acusações e acaba deixando de lado a administração do país. Então é isso que a gente, do lado de cá, do oceano, a gente vê. Infelizmente o Brasil está deixando de ser um país que produz, um país competitivo e se tornando um país que vive de escândalos. Não me sinto seguro no Brasil, para os meus filhos não tem segurança. Eu tenho dois filhos que moram comigo aqui. E a gente não vê um retorno para o imposto que a gente paga no Brasil. Aqui a gente vê um retorno, eu pago imposto, é caro. Mas eu vejo, eu tenho segurança, eu tenho um lixeiro que vai na minha porta, tira o lixo. Eu ligo na prefeitura, a prefeitura conserta uma coisa que está estragada, não tem buraco na rodovia. Então essas coisas boas fazem a gente, aqui na Europa, fazem a gente não querer voltar para o Brasil e chegar lá e encarar a nossa realidade lá que é dura. A brasileira Glaudisseia trabalha no aeroporto de Milão. Passou por dificuldades quando veio para a Itália e ainda tenta oficializar a sua cidadania. Meu marido tem cidadania italiana, eu tenho o permesso, permesso de sojourno, que eu tenho que ficar renovando de dois em dois anos. Só que eu já posso dar entrada na minha cidadania. Eu estou só esperando de... a gente está pretendendo ir no próximo ano no Brasil para mim estar podendo correr atrás dos meus documentos, para poder dar entrada na cidadania. A gente veio, tipo, liguei para um amigo e conversei com ele, ele arrumou um quarto para a gente ficar. Só que a gente veio sem ter trabalho arrumado, sem nada, veio com a cara e com a coragem. A gente ficou alguns meses sem trabalho. Não foi fácil, foi difícil. Eu estava recebendo o segundo desemprego do Brasil e eu estava... chegou a um ponto que eu tive que pedir para mandar para a Itália, para poder estar pagando aluguel. Eu não recomendo, não. Não recomendaria vir para a Itália, não. Se estiver tranquilo. Mas se estiver sem trabalho, não estiver conseguindo nada, pode estar vindo, sim. E tentar. Mas para isso, vir e encarar tudo sozinho é complicado. Talvez no Brasil pense, nossa, quem vive na Itália deve ganhar muito dinheiro, deve viver super bem. Mas não. Aqui, para você ganhar dinheiro, você tem que ter dois, três trabalhos. Milão, uma cidade rica, cheia de turistas, virou reduto de imigrantes ilegais. Eles tentam extorquir até quem tira fotos com os pombos na frente do domo, um dos lugares mais visitados da Europa. Olha, 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 que é 10 euros. Que é 10 euros por um milho. Passamos também por Verona. É lá que encontramos a família do designer Alessantilli. Ele abandonou a carreira de professor universitário no Brasil para viver na Europa, mas não deixou algumas tradições brasileiras. Casado com uma italiana, ele não se arrepende da mudança. Salute. Salute, alegria. Sempre que eu quis, eu trabalhei aqui. Sabe, é muito mais uma questão de filosofia. Olha, eu preciso trabalhar, eu preciso ir atrás. Que se dane se eu vou trabalhar de pintor. Olha, eu já trabalhei de pintor, já carreguei caixa. Estou falando, com 40 anos de idade, deixando uma carreira universitária no Brasil, de professor universitário, com mestrado, com duas especializações. O meu primeiro emprego aqui foi carregar caixa no mercado de cereja. Então, assim, possibilidade de trabalhar existe. Sabe, aqui eu posso sair a pé, eu posso ter o carro que eu quiser, eu posso andar de bicicleta e roubam bicicleta, roubam. Mas não é que o cara chegue com uma revólver, assim, você deixa tua bicicleta lá, sem cadeado e tal, quando você volta, não tem mais a bicicleta. Pode acontecer, e a gente sabe que acontece isso muito. Mas não é aquela coisa violenta, o cara não entra na tua casa com revólver e vai, entendeu? Isso, sabe, você pode andar de carro com vidro aberto, você pode ficar o dia inteiro em casa com a porta da casa aberta. A malha ferroviária italiana é uma das mais eficientes do mundo. E é de trem que se comprova o ditado, todos os caminhos levam a Roma. O turismo católico é uma importante fatia do orçamento italiano. Interesse religioso. Este é um dos principais motivos que atraem estrangeiros todos os anos aqui para a Itália. Os brasileiros estão numa parcela importante dos milhares de sacerdotes que se formam todos os anos, bem aqui no centro de poder da igreja, o Vaticano. Além disso, é em Roma que estão os principais cursos de especialização que atraem padres do mundo inteiro. Não há lugar melhor do que Roma para quem quer mergulhar na história da igreja. O seminário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro guarda um riquíssimo acervo. Nas prateleiras, uma biblioteca de fazer inveja às maiores universidades do mundo. Milhares de livros, séculos de arquivos raríssimos. As opções de mestrado e doutorado cativam os padres. É neste ambiente de recolhimento que achamos mais dois brasileiros. Os últimos anos foram de muito estudo e descobertas para os padres Anísio e Luís Almir. Em Roma posso falar de três experiências diferentes. Primeira experiência, um encanto. Roma é uma cidade belíssima. É um museu aberto. Primeira experiência é encantar-se pelas belezas de Roma. Segundo momento, adaptação. E posso dizer que essa adaptação aconteceu em três momentos diversos. Adaptação nos estudos, porque o parâmetro do estudo italiano é diferente do Brasil. Uma nova adaptação na liturgia, já que temos uma liturgia diferente. E uma nova adaptação no modo de viver-se em Roma. E o último período, assimilação. A grande pergunta, o que eu vou levar de Roma para o Brasil? Uma vez que eu vim não para fazer turismo. Eu vim para aprender alguma coisa. Eu vim para fazer teologia, da pastoral, da comunicação. E voltando ao Brasil, devo colocar à disposição da província, da igreja, aquilo que eu aprendi. Eu nunca tinha saído do país. Foi a primeira vez que eu saí do país, já foi para morar e foi aqui para Roma. O principal objetivo de vir aqui era o estudo. Mas além do estudo, muitas oportunidades se abrem. Tem muitas pessoas que chegam e encontram na igreja um ponto de apoio, um ponto de referência. Então muitos vêm conversar com a gente, pedir ajudas e a gente direciona para instituições que fazem esse tipo de ajuda. Mas aqui nos bancos da igreja é possível ver. Elas escrevem, as pessoas escrevem, deixam o seu telefone dizendo o que faz. É um modo de apresentar e de procurar um emprego. E é muito forte. Se encontra várias vezes aqui escrito nos bancos, essa realidade aí. Antes de questionar toda a realidade, antes de questionar por que eles estão vindo, é preciso acolhê-los. Eles chegam, aqueles que conseguem chegar, infelizmente muitos morrem nessa travessia, que vem em barcos muito precários, enfim, como nós sabemos pelo noticiário. Então o Papa Francisco evidenciou muito isso, a oportunidade, a necessidade de acolher essas pessoas que chegam. Primeiramente, para depois a gente começar a ver o porquê que eles estão vindo. Quer dizer, qual o fenômeno que faz com que esse povo se aventure de um modo assim tão perigoso nos mares para chegar até a Itália, para encontrar aqui acolhida em toda a Europa. O que é que eles estão vindo, é que eles estão vindo, é que eles estão vindo. Numa terra de tantos turistas e imigrantes, a própria imigração é um assunto controverso. Divide os italianos, os brasileiros, autoridades e pesquisadores. A Itália sempre foi uma região de imigrantes, né? As pessoas sempre vieram para a Itália, é uma região de passagem. Isso historicamente foi assim. Agora tem acontecido por motivos de guerra no Oriente Médio, por questões socioeconômicas na África. E a Itália, por ser uma península, é a entrada, tal qual a Península Ibérica, é a região de entrada dos imigrantes. Eu acho que é muito triste, porque eles sofrem muito, eles não são bem tratados, seja aqui na Itália, porque aqui eles só passam, é uma sorte de passagem. Eles vão mais nos países que são um pouco mais do norte da Europa. Eu acho uma judiação isso. Acho um absurdo as pessoas terem que sair das suas pátrias para ir para universos tão diferentes, tão que no final, creio eu, que a pessoa vai sofrer mais ainda. Eles vêm à Itália porque é fácil atracar, é fácil acertá-la e porque damos um pátio de pastas asciutas a todos, não fazemos morrer de fome a ninguém. Depois, da Itália, todos começam a ir à Alemanha, à Inglaterra, à França. E alguém permane também em Itália. Eu não acho uma coisa ruim. É uma coisa que é sempre sucedida, sempre foi. Foi na época dos Sumeris, dos Egizianos, dos Romãos. Foi na época dos nossos parentes que foram andados em Brasileira, na Argentina. E agora acontece com as áreas que vêm aqui. É muita gente que se move para procurar fortuna, para procurar uma alternativa, para provar a fazer algo diferente. e muitos fazem isso para não morrer de fome. Então, existem os delinquentes, mas há também muita gente brava que morre de fome e, então, vai ajudada, seguramente. Mas muitos italianos fizeram isso no Brasil. Então, quando eu vejo os refugiados, eu recordo, me porta muito, me leva, quando os meus bisavós fizeram a mesma coisa. É porque eles chegavam nos navios assim. O que mudou foi a forma. Eles chegam aos botes e morrem aos milhares. As pessoas que deixam esses países em estado de guerra ou estado de miséria estão procurando, única e exclusivamente, uma oportunidade de construir a sua própria felicidade. Aliás, nós, italianos, quando em 1861, logo após a unificação da Itália, não éramos contentes com a situação atual, aquela situação de então, e, principalmente, porque o país passava por uma situação de miséria, nós abandonamos a nossa terra natal e buscamos outros lugares do mundo. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Os processos são diferentes. E eu entendo que esta comparação é um insulto. Eu me emociono. A gente vê, cara, e a gente que é mais bem informado, você sabe que a vida desses caras é... Olha, para o cara vir para cá, na situação que eles veem, é porque está uma desgraça muito grande. É muito pouco um percentual que consegue chegar aqui na Europa, e, principalmente, via Itália, que é o país mais próximo ali. Eu vejo um problema muito grande na questão dos italianos aceitarem isso, principalmente os mais velhos. Os mais velhos têm muita dificuldade de aceitar isso, principalmente porque a Itália está num momento de crise muito forte. Mas o governo ajuda esses refugiados e, muitas vezes, esses caras falam, poxa, mas tem fulano de tal que está dormindo dentro do carro, porque se separou da mulher e não tem trabalho, e não tem como comer, não tem casa, não tem nada e não recebe ajuda nenhuma. Mas o refugiado recebe. Agora, o problema desses imigrantes é que, muitas vezes, o cara fala, ah, está roubando o trabalho e tal. Você pode falar, não está roubando o trabalho, porque é um trabalho que o italiano não vai fazer. Os imigrantes ilegais, e de um modo geral, eles têm ocupado vaga dos italianos natos. Como eu disse, Itália, primeiramente, para os italianos. Tem que haver critérios rígidos, urgentemente. Temos o Catar, temos o Irã, tem outros países árabes lá que são ricos, e por que eles não pedem ajuda para esses países? Tem que ser exatamente a Itália, tem que ser exatamente a Europa. Por que? Não vejo tanto como uma segunda imigração, vejo como uma segunda oportunidade, tanto para os italianos como para os brasileiros. É uma ocasião de descambio, de crescimento, porque vocês estão produzindo muito que nós não conhecemos na Itália, e nós produzimos muito sem que se conheçam fora. Então, uma possibilidade em mais para permitir o descambio da conhecimento, mais que uma fuga das pessoas dos respectivos países. Eu tenho medo dos árabes. Porque está acontecendo aqui na Europa muito atentado. E o meu medo é que aconteça aqui na Itália também. Esse é o meu medo. Acho que tem que deportar, claro que sim. Então, a Europa está sendo a última salvação de uma leva grande de gente que vem à busca de trabalho, à busca de condições melhores, porque não tem condições. E acaba que inflou muito, está inflando muito a Europa. Aqui em Milão, a gente teve a oportunidade de ver que tem imigrante demais, gente que não trabalha, e que acaba tendo que ir para a criminalidade, porque tem que sobreviver. Então, isso está atrapalhando a Europa. E junto com essa questão toda de terrorismo, extremismo de religiões, isso aí preocupa os europeus. Então, isso vai acabar provocando uma fechada de porta para imigrante por conta de extremistas. Gente, são seres humanos, independente se é italiano, se é sírio, se é egípcio, não tem o que você falar. São seres humanos que estão ali numa situação, é duro você avaliar isso de uma maneira simplesmente técnica, não tem, é complicado. Italiano não é quem invade a Itália, não é quem tenta emprego na Itália, não é quem sonha morar na Itália. Italiano é quem tem sangue italiano, o ponto final. É isso, italiano é isso, é sangue na veia. Eu não me sento italiano, mas por fortuna, eu não me sento italiano, mas por fortuna, por fortuna, por fortuna, por fortuna, eu sou. Mas por fortuna, eu estou aqui. Isso, italiano é quem south do DFJ. Obrigado.